Raquel, a audiência pública proposta pela Comissão de Meio Ambiente da Casa é para buscar alternativas para os animais que vivem no zoológico do Tropical Hotel. Atualmente, 234 bichos de 18 espécies diferentes compõem o zoológico. De acordo com o biólogo responsável pela unidade, os animais estão bem cuidados e bem alimentados. Mas desde que as atividades de hotelaria foram suspensas do empreendimento, os empresários afirmam que só tem condições de alimentar os animais até o início do mês de setembro. A realidade de hoje atual é que o quadro funcional se mantém, a alimentação se mantém, porém a gente sabe que a vida do hotel é basicamente subvisível por um setor de hotelaria. E isso se encontra parado. Então um dia a fonte seca. Então há essa preocupação para o futuro. Até quando teremos recursos para manter os animais. E dentro da nossa expectativa foi de até 30 dias ainda termos o total de qualidade de vida e manter a alimentação para esses bichos. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada Joana Dark, defende a manutenção do zoológico. De acordo com a parlamentar, parcerias público-privadas podem ser a alternativa para o problema. A gente sabe também que é a responsabilidade do hotel a manutenção dos animais, porque é um zoológico privado. Mas a gente sabe que a gente pode buscar a solução. Exemplo, poderíamos de repente articular alguma questão no governo do Estado para que a gente possa de repente colocar esse local à disposição para que sejam feitos esses estágios, essas pesquisas. Pode ser uma solução. De repente, como é que a gente pode ajudar enquanto terceiro setor, enquanto movimento social. Então todas essas soluções a gente vai debater. O gerente de fauna do IPAAM disse que o órgão tem feito constantes visitas ao local para avaliar a situação dos bichos. Ele explicou que o hotel tem que apresentar um plano de destinação para esses animais. Adriana Araújo, para o Aleã Notícias.